Vocês têm contato com chefes de poderes, com o que eu chamo de poder institucional? Vocês falam com o presidente de Câmara, com o presidente do Senado, com o ministro Supremo? Como é que é a relação com os representantes das instituições dos poderes? Olha, nós sempre procuramos ter uma relação de respeito a todas as instituições de poder no país, porque sabemos a importância. O MST é, dentro da democracia e da legalidade. O importante é que as pessoas, nós não somos um movimento clandestino, as nossas ações são públicas, o MST, as cooperativas são públicas, nós prestamos conta, qualquer convênio que seja ao TCU, e nosso povo está dentro do marco da democracia, nós não somos uma organização clandestina no Brasil. O importante é que as pessoas saibam disso. Planejando a luta armada, não? Não, não tem nada disso. Eu tenho o meu CPF, meu endereço, todo mundo tem. E nós temos uma relação de muito respeito com a instituição, com o devido cuidado de não ficar constrangendo os devidos cargos com qualquer tipo de qualquer assunto. Agora, mesmo recentemente, tivemos uma reunião muito importante com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para tratar os assuntos da reforma agrária que envolve o Congresso. O Arthur Lira nos recebeu com muito respeito, quero aqui deixar. Nós já tivemos reuniões recentemente com membros do Supremo Federal, tivemos a oportunidade, inclusive, de receber o Gilmar Mendes, num evento grande do MST, na qual, imagino que o Gilmar saiba que foi muito bem recebido lá. Sabemos as posições de política e ideológica dele, mas respeitamos. Convidamos, inclusive, o Arthur Lira e o Pacheco para visitar a nossa Feira da Reforma Agrária, que vai acontecer aqui em São Paulo. A semana do Abril Vermelho, tivemos encontro com vários outros ministros... Falou o Abril Vermelho, hein? Do Abril Vermelho. Tivemos vários encontros com ministros e convidamos para a nossa feira. Então, nós temos uma relação de muita tranquilidade contra isso. Agora, saiba, o MST não vai recuar no debate da democratização das terras. Esse negócio que o MST já tem em terra e vai cuidar da produção, não. Nós temos 5 milhões de pessoas sem terra no Brasil, 5 milhões de famílias. Então, tem que resolver isso. O presidente Lula, no seu terceiro mandato, instituiu novos ministérios. Quais são os ministérios que, neste governo, interessam o MST? Ou seja, quais são os ministérios com os quais o MST conversa e com os quais o MST interage? Porque, evidentemente, tem algum tipo de plataforma, algum tipo de interesse, algum tipo de pleito a ser feito ali. Os ministérios fins que têm relação direta com o MST é o MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário. O MDS, que cuida de um programa maior que existe, que é o PA, que é aquele da Casconado. O que é o MDS? Ministério do Desenvolvimento Social. Então, esses são os dois ministérios principais. E também tem relações diretas com o Ministério do Meio Ambiente, por uma série de outras iniciativas, e tem tido uma ótima relação, inclusive, com a Marina, e com a Secretaria-Geral da Presidência, que é quem tem a responsabilidade de falar com os movimentos populares. Mas juro para você que nós queríamos ter uma relação mais afetuosa com o Ministério da Fazenda, porque é lá onde está o grande gargalo das questões. E não é afetuosa? Não, é uma relação ótima com o Haddad, não se trata disso. Agora, hoje eu acho que o Ministério da Fazenda precisa ter um carinho maior com a política de crédito e com a política de desenvolvimento agrário. A reforma agrária, Reinaldo e Guardiola, não pode ser vista como um problema social. Tem que ser vista como um modelo econômico de desenvolvimento. Ou seja, a reforma agrária pode ser uma saída econômica. Cada lote desse que eu falei para você, que pode ser até de 200 mil reais que o Estado vai ter que investir, ela gera, no mínimo, no mínimo, 5 a 7 empregos direto. Isso é uma política econômica. Você está me dizendo que a questão da reforma agrária não é... Ela não se resolve como uma medida compensatória de uma redistribuição marginal de renda. Ela tem de estar inserida no processo produtivo. Exatamente. Nós não podemos tratar a reforma agrária como, ai, o sem terra, pobrezinho, eu preciso arrumar uma terrinha para eles, porque eles estão... Não, 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 não. Nós somos uma força política e econômica desse país. Se nós tiver metade do que o agro recebe, nós vamos ser maior do que eles. Curioso, você não falou em Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, de nenhuma maneira, tem relação? Nós estamos se aproximando do Ministério da Agricultura, porque antes nós tínhamos a Conab, que era compartilhada, e hoje a Conab está sob o comando do MDA, então nós vamos ter uma relação melhor com eles. E a Embrapa. A Embrapa é um pouquinho mais difícil, porque eles são mais distantes. A Embrapa, infelizmente, foi capturada de mala e cuia pelo agro, e ela tem desenvolvido pouco, porque ela poderia desenvolver mais de técnicas e desenvolvimento para a agricultura familiar, dos assentamentos de forma agrária. Então, a Conab, hoje é um tema que nos interessa muito... A Conab, não, desculpa, a Embrapa, do Ministério da Agricultura. Então, essa é a parceria. Mas nós já, inclusive, levamos o ministro Fávaro para visitar um assentamento nosso. Ele foi? Foi, muito bem recebido. E o que nós fomos dizer para o Fávaro? Nós queremos produzir grãos, também nos assentamentos, soja convencional que não seja transgênico e milho convencional que não seja transgênico. Pelo fato, nós precisamos ter uma alternativa para o povo brasileiro escolher entre comer o transgênico e o não transgênico. E se nós não fazermos esse debate com o Ministério da Agricultura, não tem como avançar. E por que nós queremos discutir o transgênico? Por que, Reinaldo? Um dia que nós tiver tempo, nós podemos fazer um outro programa. É um crime o que o transgênico faz com a semente no Brasil. Não existe ninguém mais dos agricultores no Brasil que tem o domínio da semente do milho e da soja. Toda ela está contaminada com o transgênico. Qual o problema? O transgênico não nasce. Eu não posso ter um colher transgênico e plantar transgênico. Eu tenho que comprar da empresa que produz a semente. Então, não tem como você discutir a agricultura no Brasil. Ainda a Monsanto? Cinco empresas, Dreyfus, Monsanto, Singenta, Bayer, que controla todo o monopólio da semente no Brasil transgênico. Ou seja, a agricultura brasileira é dependente de empresas internacionais que produzem a semente transgênica. E nós queremos produzir um outro soja convencional e um outro milho. Só isso é possível se o Estado nos ajudar. E claro, o agronegócio podia puxar uma frente não transgênica e nós poderíamos ser parte disso. Veja, estamos propondo uma parceria com eles em produção de transgênico. Que fique aqui um bom corte. Esse João Paulo propõe uma parceria com o agro. De produção de grãos não transgênico. E produção de insumos para a biodiversidade. Não podemos. Ô Reinaldo, é uma vergonha. A distribuição de veneno no Brasil é a maior do mundo. É 10 litros per capita por pessoa. 10 litros. E quero aproveitar aqui e dizer que não está ornando, não está combinando com o governo Lula, já liberou mais de 50 novos tipos de veneno. Não precisa disso. Nós estamos indo na contramão da história. Os cultivos do MST não têm agrotóxico. Tem agrotóxico em determinadas regiões. Tem pouco agrotóxico, outros nada. Mas a linha política do movimento é não usar. Eu não posso aqui dizer, ah, não tem, nós somos tudo. Não, existe culturas no MST onde produz grãos, por exemplo, milho e etc., que se utiliza agrotóxico. Estamos tentando evitar... O defensivo agrícola. Os defensivo agrícola. E estamos criando agora aproximadamente 10 unidades de empresas de produção de bioinsumo para poder resolver esse problema. É difícil, mas nós estamos trabalhando nessa direção. Temos uma empresa muito bacana no Rio Grande do Sul. Temos uma empresa de semente do MST, chama Bionatur, produz sementes agroecológicas com boa qualidade. E estamos numa briga grande com a campanha internacional que chama Sementes Patrimônio da Humanidade. Não tem como ter agricultura no mundo se os agricultores não têm o controle da semente. Ela é essencial para as próximas gerações. Até porque eu vou lhe contar. Eu tenho uma sacada bem produtiva e eu brinco com a minha mulher que eu entendo porque a turma do agro é meio reacionária politicamente. Porque volta e meia você sai, aparece um bicho novo na planta e você fala de onde apareceu esse negócio. É um pavor, mas eu resolvo com torta de mamona e dá tudo certo. Você está um agroecológico.